olá amigos do canal pitaias esperança estamos aqui hoje pessoal pra mostrar pra vocês né já é quase 10 horas da noite estamos no pitaial mostrar pra vocês hoje a pitaia el grulo é o grulo do méxico de jalisco do méxico olha que bonita aí que ela é botão floral dela olha que lindo é uma pitaia de poupa vermelha né não é auto fértil ela é estéreo porém é bastante produtiva pessoal tô notando aí ó ela não formou muita copa aqui mas olha já tem um aqui outro aqui e um botãozinho aqui ó olha que bonito tá à noite né mas ela tem uma película protetor aqui né pra ajudar aí a proteger aí das mudanças de temperatura né pessoal e eu vim mostrar pra vocês aí a flor da é o grulo pessoal tão esperada flor da é o grulo é isso aí pessoal quem planta pitaias sabe que essa hora aqui é a hora mais esperada aí né da gente aí poder ver a flor né e depois é colher o fruto né e saborear o fruto da pitaia eu vou mostrar pra vocês pessoal antes disso já deixa seu like embaixo certo se você gostar do vídeo aí já deixa o seu like aí que é muito importante para o canal e se você não for inscrito já se inscreva no nosso canal eu vou mostrar pra vocês pessoal primeira mão aí né não é muitos ainda que tem essa pitaia mas olha lá a flor da é o grulo e olha que bonito aí pessoal e olha que flor linda e é muito bonita mesmo hein e olha perfeição aí de deus olha que coisa linda e é muito bonito pessoal e ao estigma dela parece uma obra de arte né vou até deixar o celular um pouquinho aqui ó para vocês aí admirar e admirar ela é muito bonito pessoal e olha que lindo e ela tem aí as as pétalas aí né a sépulas na realidade né tom de amarelo com vermelho em volta coisa mais linda pessoal isso daqui que eu tô falando e olha que coisa linda pessoal e esse é flor da el grulo de jalisco do méxico pessoal tão esperada flor aí pezinho de enxerto que eu fiz e olha aí subiu e já tá dando flor aí pessoal já tá dando fruto aí com aproximadamente aí um ano e meio pessoal então plantem pessoal se vocês gostam de pitaia compensa plantar pessoal porque é muito bonito olha aí a flor da é o grulo que coisa linda em pessoal muito bonita mesmo é uma das flores mais bonita que eu já vi aí de pitaia é chique demais muito bonita e olha aí ó e amanhã vai abrir outra pessoa olha aí amanhã já abre esse daqui ó e aí o que que eu vou fazer agora pessoal eu vou fazer a polinização cruzada certo tenho pólen guardado na geladeira logo aí já vai ter vídeo aí no canal certo e como eu armazeno esse pólen e vou usar aí pra polinizar ela pessoal porque ela não é auto fértil essa pitaia é o grulo não é auto fértil é muito bonito aí pessoal olha as características dela aí pra vocês verem e vocês não tem ela pessoal adquiriu que é muito bonita essa pitaia eu quando eu comprei ela ela era bem cara aí dos pedacinhos que eu comprei eu fiz os enxerto e olha lá e já tá aí pessoal pensei que ia demorar muito pra ver ela né a flor dela e já tô vendo graças a deus então aquele velho ditado quem planta colhe né pessoal então fiquem aí com essa imagem e deus possa abençoar cada um né está vendo esse vídeo e se inscreva no nosso canal pessoal que é muito importante a todos um grande abraço e fiquem com deus